E aí o microfone vai aqui ó Fala aí pra você ver É, mas aí pega tudo né cara Não, só pega não, vem aqui falando Só frente O que tiver na frente dele ele pega entendeu Tipo os carros não acabam começando a pular E apontar aqui pra lá ele pega É o raio do ombro aí Eu deixei aqui coisa aqui pra você passar mais Quando você for passar aqui Mas é um afilado mesmo É, porque um só de lá O outro continua amanhã também Vou dar um juiz desse pra Pra dez, ele diz que ele tá doido Pra virar viado Cuidado, cuidado Ô prejuízo medreceu ali mano É doido menino É doido menino É que um que tá perto assim mano Tá aqui É doido menino É doido menino É doido menino Ô bicho pra sofrer pobre! Bicho, é cheio de adesivo. Isso foi um pobre besta. Filma aí, filma aí. Aí, Marcílio Max. Marcílio Max agora. Isso aqui é técnica, que eu te faço aí. Limpando a cola do cartão. Pra ver se presta. 45 reais, dizendo que é perdido. E ele ainda avisou, ele avisou não. Pode comprar aqui pra ele. Que é bom. Aí depois o cara compra. Vem com esse queijo. A queijo cara é grande, hein? Ele vai prestar, sabe porque ele vai prestar? Porque ele é verde. Ah, você encarnado não prestar não. Encarnado não. Já sei que o drone não sabe não. É o drone da Xiaomi. Esse aqui é o FIMI, rapaz. Esse aqui é o Ribeirinho. Vai ver que eu derrebarate aqui. Esse aqui é... Onde é que bota o cartão? Tira a bateria. Aí eu ensinando ele. Tira a bateria fora. Eu vim dar aula a ele, viu? Por aqui animalzinho. Eu vim dar aula a ele, viu galera? Ele tá levando aula. Aí o buraco do cartão. Agora tem que ver se é encontrado ou é cacique. É cacique. Oi. Aí é um... Oi? Cacique a cura porque pega, né? Já é uma coisa que a gente tem que reclamar da Xiaomi. Ele bota assim um desenho. A gente não sabe ler não, mas não tá um desenho. Às vezes dá certo um desenho. Então vai em cima dele. Correu. Correu. Pronto. Agora você sabe montar o controle, né? Já sabe montar, né? Já. O Truco News. O Truco News. Não é novo canal. Não é novo canal. Acaba até o tablet aqui, moleque. Tá, viu? Só que também bate o buque aí. Agora eu sou cinegrafista. É, viu? Isso aí dá lá eu, né? Aqui o daqui. Aqui o daqui. Coloca não, o cara pega. E aqui é o seguinte. É rezar. Senhor, fazer instrumento de nossa paz. Fazer com que esse dono, chuva, roa e não caia. Eu não quebre ele lá primeiro. Na primeira decolar. Eu ensinarei lá no açude, galera. Mas aí eu achei meio perigoso. Isso aqui é o Ami. Queria botar lá nas beiras do açude. Eu disse, não. Ele comprou o dono agora. Vamos botar no açude não, né? E o pior que comprou, compraram. E nem pago foi ainda. Isso aqui é o grande problema. O badeiro da água você devolve. Eu ia agradecer a minha sobrinha naiguinha da churrascaria por usar de irasema. Vai. Que usou os recursos dela. Vai, vai. As aulas. As aulas estão começando. Vamos? Bora. Cão legal que o truque aqui. Cadê a Tauba? A Tauba para botar o bicho em cima. A gente vai pegar lá depois. Ei, tá menino... Pobre a bicha para sofrer viu. Pegar aqui. Pegar aqui uma Tauba. Ah que não tem escorpião não? Aqui não tem não. Liga a tauba. Pode ligar? Deixa eu dar sinal aqui. Aqui você vai destravar o celular. O celular estava. Tira esses maquinhos. Que é para poder não engrenar. Desbloqueou? Desbloqueado. Pronto agora eu vou find me fax. Find me fax. Você ta? É. Digite o dispositivo. O drone ta ligado lá? Ta. Ta piscando o drone. Ta piscando o drone. Será que o controle ta ligado? Espera ele conectar. Ta desconectado aí. E o satélite aqui tem que ser uma porra viu? Zero. Aqui não conectou ainda. Aí conectou. Pegou sabe quantos satélites? 26 satélites. Apareceu um negócio aqui olha. Interferência na bússola detectada. Essa ai clica em cima na notificação. Aqui? É. Primeiro voo. Primeiro voo. Primeiro voo. Primeiro voo. Com um drone. É. Desse tamanho né. Eu sempre. Já. Já pode realizei muito drone pequeno. Mas esse aqui é porque é muito grande. Eu vim pegar aqui as orientação. De o que? É. Vibração do drone detectado. Por favor mantenha. A. Horizontalmente. Horizontal. É assim o jeito que ele ta é? É. Vale. Horizontal e vertical. E proproxetonal. É proxetonal. Depois testa as cor passando que tem acolheta. Então a gente já vai entender. É. Agora você já passando. É proproxetonal. É proproxetonal. É porque depois depois se você pressar o autoconecto. Se não for se você tiver. Acontece. 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 O que? O que? Deu o que ai? 45%. Ligou o controle. Já ligou? Vamos. 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 Corta ele aí. Pronto. Para aí. Aí não tem o controle aqui. Não. Não pode parar ai em mim não. Não tá vendo ai. Tá. Varei. Agora tá pronto. você bota as duas alavanca pra baixo assim, pra cá, aí vai rodar o motor, pra dentro, pra baixo, você bota pra dentro assim, assim, as duas pra dentro, e pra baixo, só pra soltar, aí agora pra você decolar ele pra cima, você vai botar isso aqui pra cima, isso, a frente dele é o bico, entendeu, agora suba ele mais pra cima, nessa que sobe, aí você tá vendo as imagens dele aí, né, aqui se enradecer, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar, pronto, tá gravando, ó, aqui você mexe a câmera, entendeu, pra baixo e pra cima, você olha aí pela pelinha, pro lado que ele tá olhando, aí, tá vendo, pronto, aí você tá rodando ele no próprio eixo, pro lado que você quer ir, e aí você vem pra frente, se quiser virar a frente dele pra cá, aí você roda aqui, pra qualquer lado aí, isso aí, ó, virou a frente dele pra cá, e aí você vem pra cá, aqui, ói, pra com ela, a rodando ele vai pra com ela, aí pra cular, aí pra cular, ó, Tão vendo nós? Tão vendo nós aí, tá vendo nós, tão vendo nós? Nós estamos aqui, ó, nós estamos aqui, ó, imagens muito boas imagens, é forte feito aqui ó tá vendo que você bota para girar aqui no eixo aqui ó que você bota para virar assim né aí aqui você faz a lateral dele aqui ó para o lado de cá ou para o lado de lá entendeu e a bateria dele mas só uma bateria de raizinho aqui ó 87 aí até cair em 50 para o passarinho aí cuidado eu botei pra cá e mandei pra cá de frente pronto e você chegou aqui se você quiser pousar ele sai desse dia devagarzinho trabalho que está baixo e se você quiser pousar ele sai desse dia devagarzinho para baixo essa machinha que está baixo e se quiser pousar você desce ele bem um pouquinho vem descendo e botei ele para cá não pôs ele não você botei ele bem para pertinho aí você pega ele para se você quiser mas como tem muito mato é bom para ela pegar você deixa ela na altura aqui ó eu defendo nessa altura aqui para você pegar, pode ver se ele vai tomar um susto, você viu? isso, chegou aí você ajusta para baixo agora isso, espera desligar aí pronto, pousou na mão, voo com sucesso primeiro voo, não dá decolado não? bora agora nós estamos aqui no outro drone, esse aqui ele sabe maior esse aqui eu sou gabaritado, esse drone aqui até bebe ele da conta, carteira aí tem a carteira aí meu amigo para carreta e moto de seis cilindros, piloto até moto de seis cilindros olha aí o homem pegando no câmbio rasgou mais olha aí a coisa bonita, ele já vem pronto e preparado, com certeza querendo e aí como é que achou? do drone é bomzinho de controlar? é facinho né? com a câmera boa é facinho não de controlar? é fácil é, o difícil é que é configurar demais, é é muita, muita postaria, muita burocracia no negócio de GPS, tem negócio de calibrar a bússola mas eu estou satisfeito, eu também não comprei nem um satélite, é, tá bom, tá bom aí você vai praticando devagarzinho, já sabe decolar, ele não decola, olha, ele consegue decolar sem calibrar a bússola, entendeu? só que é o seguinte, se você decolar ele sem calibrar, você solta o controle e fica assim aí puxando para um lado, entendeu? às vezes fica puxando para o lado, às vezes fica indo para frente nem burro ruim, é, fica querendo andar sozinho, e o burro para ficar parado, fica parado né? é, aí ele está encalibradinho, soltou o controle, fica bem paradinho, não, nunca teve, bem paradinho, calibrar para o GPS aí teve uma atualizaçãozinha agora, vou terminar na rua para fazer a atualização aí vamos atualizar ele e vamos atualizar o Figo também ah, sim, sim, passando aqui agora nas beiradas do açúcar eu peguei muito peixe aqui, olha acaba tão pegando um peixinho ali, pedi para assar, eles deram com o dedo para mim assa o peixe aí que a gente volta já, eles, olha não se pode não acaba morrendo aqui para pegar o peixe, acaba passando aqui, já está gente peixe assado é mais assado, não gosto do peixe cru não é nem o prefeito ai, filho da manga ai